Autoriza, mexe na bola, Ronaldinho Gaúcho, toca pro Ronaldinho, partiu, bate com o Brasil. Lampeta, pra Ronaldinho, parte pra cima da marcação, tenta a sua arrancada característica. Outra vez ele fica no chão, olha o toque do Ronaldinho Gaúcho. Aí o nosso velho Ronaldinho, velho, foi pra área, o Divan também, Cafu recebe. Volta a jogada com o Alex, aí o cruzamento, saiu o goleiro pra fazer o corte. Gente, Ronaldinho Gaúcho do lado, correu o Ronaldinho pelo meio, aí o Ronaldinho Gaúcho, capricha garoto. Bateu pro gol, bateu em cima de Isaac. Não é fácil não, hasta Fiem. Ronaldinho, de pé direito bateu, caiu o Colinco pra fazer a defesa. Sobrou na frente pro Ronaldinho, ele bate de direita na chegada da bola. Pro Roberto Carlos, botou na frente, bonito, lanço, cruzamento, a bola passa, na pequena área, passa pro Ronaldinho Gaúcho. Tá aí Roberto Carlos, pede desculpa, mas subiu bem, se livrou bem do zagueiro. Aí o Alex, botou na frente, pra Ronaldinho Gaúcho. Viu o Cafu subindo pela direita, tenta o cruzamento, chega o Líbero. Zemlinski faz o corte outra vez aí, escanteio. Cafu, tá pedindo ali no meio, Ronaldinho Gaúcho. Recebe, encara a marcação, a habilidade que ele tem. Olha como ele parte pra cima, tem personalidade. Fez o toque, pra Zé Roberto, tá aí pra Ronaldinho. Tirou o corpo no meio de três, tocou pra trás, tocou errado pro Alex. Briga pela bola, Alex, só que ele tinha cometido antes a falta. Em cima do Dobrenowski. Tá aí o árbitro uruguai, esse lance aí. Copa América, o garoto tá afim de jogo. Esse é daqueles que vem, me dá essa camisa aqui que eu vou botar essa camisa e vou jogar bola. Aí o Ronaldinho. Pro Ronaldinho Gaúcho, tabela com o Ronaldinho. Lá vem o Ronaldinho Gaúcho de novo. Aí ele abusou. Quando fez o toque de esquerda, deu de graça pra marcação do Laisans. Aí o Laisans tenta girar aqui. O toque pra ele, volta inteiro o time da Letônia. Então sobe inteiro o time do Brasil. Pra Roberto, tem a chance de ficar na esquerda. Colinco pra fazer a defesa. Galvão, o Colinco foi o destaque da vitória. O jogo do Roma. Alex de novo no cruzamento. Subiu o goleiro. Essa ele soltou. Aí o Ronaldinho tem a chance. Bateu direto pro gol. Praticamente recuou a bola pro Colinco. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho partiu lá na frente. Olha o lançamento. É só botar lá dentro. O Ronaldinho tá na esquerda. Pegou mal na bola. Olha o lançamento do Ronaldinho Gaúcho pro Ronaldinho. Vai, tio, ele deve ter dito. De Ronaldinho pra Ronaldinho. Aí tem o domínio. Lagunada e vim. Lançamento pra área. Subiu o Dida pra fazer. Chegou o Divã na marcação. O Divã deu espaço. Ele fez o toque. Botou na frente. Dida. Sai pra fazer a defesa na finalização de Astafianz. E como ele vai vendo a seleção brasileira neste jogo de preparação pra Copa América. Que beleza, Ronaldinho. Olha o Roberto Carlos. Botou na frente. Agora vai. Tentativa com o Zé Roberto. O que o Ronaldinho fez pro jogador da Letônia não se faz, Falcão. Ele pisou na bola e botou entre as pernas do jogador da Letônia. É a malandragem do futebol brasileiro. Olha só o que ele faz. Ele pisa na bola. Olha lá. Olha o que ele faz. Olha só o lance de futebol de salão. Pisa na bola. Empurra a bola por ali. Deixou bem pra Vampeta. Pra Ronaldinho. Dominou na perna esquerda. Faz o toque pra Alex. Vem Ronaldinho Gaúcho. Capricha, menino. Abriu espaço pra direito. Bateu o goleiro. Pegou com a ponta dos dedos. E sentiu ali a perna o Colico. Outra boa jogada do Ronaldinho do Grêmio. Do Ronaldinho Gaúcho. Que defesa desse Colico, hein? A jogada de ultrapassagem é com o Zé Roberto. Ronaldinho. Toca pro Ronaldinho Gaúcho. Pra Ronaldinho. Bateu pro gol. Ela subiu demais. Subiu demais e apenas tiro de meta outra vez pra Letônia. Olha a tabela esperta ali, ó. Ronaldinho. Vem junto com ele Dobranowski. Insistiu Alex. Recupera. Toca pra Capul. Lá vem o capitão brasileiro. Cruzamento. Saiu do gol. Colinco pra fazer o corte. Companheiros de clube os dois. Jogam os dois no Bayern Leverkusen na Alemanha. Aí Roberto Carlos. Lúvio tá quinta. Olha o cruzamento. Saiu do gol. Colinco. Alex foi em cima dele. Em cima do lance, Gustavo Greco. Marcou a falta do atacante brasileiro. Tá aí voltando o Alex. E a falta marcada pelo árbitro uruguaio. Até agora o técnico Mandelaire chegou. Falou apenas uma vez. Encara a marcação do Laisans. Tenta a linha de fundo. Busca a finta. Mais atrás, Van Peta. Tem Emerson pelo meio. Dá até pra bater pro gol. Aí Emerson, pé direito. Bateu fraquinho. Ronaldinho tentou. Ficou preso na marcação. Chegou Cafu. Pro Ronaldinho Gaúcho. Saiu do primeiro. Trabalha a bola. Chamou a falta. A falta veio em cima dele. Você vai vendo a repetição como ele espera que a marcação chegue ali por trás. Saiu o Ronaldinho. Veio o Alex no capricho. Bateu na trave. Zé Roberto pra trás. A bola batida. Desviada pela defesa. Vai pela linha de fundo. Alex pegou bonito na bola. Com barreira junto e tudo. Aí veio o lançamento pra área. Saiu o goleiro. Deu um soco na bola. Lá vem o Brasil de novo. Ronaldinho Gaúcho no lançamento. Alex. Gol. É do Brasil. Do Brasil. Brasil. Alex. Camisa número 10. Menino também. Brasil. Gol de Alex. Aí o cruzamento. Vem bola na área. Subiu o goleiro. Soltou de novo. Capricho Alex. Perno esquerdo. No capricho. Em cima da linha. Cortou o enrolado. Insiste o Brasil. Toque de cabeça. O goleiro adiantado. Na trave. E aí o Isaac Alves mete a cabeça e bota pra fora. O Ronaldinho Gaúcho. Dentuço como o outro. E com futebol de gente grande. Pensava uma daquelas arrancadas do Ronaldinho. Fez bem o toque pra Ronaldinho Gaúcho. Partiu o Ronaldinho lá pela esquerda. Ele não viu. Tocou pra Vampeta. Aí nem Ronaldinho nem Cafu. A bola vai pela linha de fundo. Aí o Alex. Homem no gol. Por enquanto um só. 1 a 0 Brasil. Ronaldinho Gaúcho. Brilhando nesse primeiro tempo. Arriscou. Pegou de longe. Caiu Colinco pra fazer a defesa. Amoroso que se cuide, hein? Chega livre. Pode até bater pro gol. Arriscou. Bateu pro gol. Caiu Colinco pra fazer a defesa. Coisa de criança. Zé Roberto. Pra Ronaldinho. Pra Ronaldinho Gaúcho. Passou o Ronaldinho. Ele prende a bola. Trabalha com o Cafu. Ronaldinho fica pedindo ali pelo meio. Fica marcado. Cafu pra Ronaldinho. No meio de quatro. Tenta o giro. Busca a marcação de qualquer maneira. O tempo vai dar o Gustavo Greco. Não tem muito tempo pra dar de acréscimo, não. Aí o Cafu. Tocou pra Ronaldinho Gaúcho. Fez a fita em cima do Corablon. Insistiu no lance. Atrás pro Alex. Daí pra Cafu. Ronaldinho tá pedindo cruzamento. Vai pra ele. Subiu. Laysans tirou. Também pra Roberto Carlos. Na frente da marcação do Laysans. Ele tenta o cruzamento pra Ronaldinho Gaúcho. Esperto. Meteu a cabeça. A bola foi pra fora. Aí volta sorriso aberto de quem tá feliz da vida. Curtindo um grande barato. Tô realizando um sonho de todo jogador que é jogar na seleção brasileira. Aos 19 anos de idade tá aí o Ronaldinho. Ergue o braço do Gustavo Greco. Eu termino o final do primeiro tempo. Um para o Brasil. Zero. Pra Letônia. 17 anos. Autoriza o juiz. Bledos. Também bomba pra cima do Dida. Batida forte. A bola subiu demais. Aí apenas tiro de América. Aí o Ronaldinho Gaúcho. Olha a pinta por entre as pernas. Botou na frente. O Cafu apareceu. Subiu a bandeira. Aí foi maldade com o Ronaldinho Gaúcho. Ele vem. Olha só que jogada que ele faz. Quando ele toca ali. Ele tocou pra ele mesmo. Aí o Cafu entrou na bola. Tem que marcar o impedimento. Se o Cafu não vem na bola. Não tem que marcar nada, né Arnaldo? Claro. Se o Cafu sai dessa jogada. O Ronaldinho ia entrar com bola e tudo. E o juiz deixaria prosseguir. Trabalho com o Cafu. Outra vez o Ronaldinho Gaúcho. A tentativa de devolução com o Cafu. Chegou bem. Olha o cruzamento. Capricha. O Ronaldinho meteu pra fora. Subiu. Meteu a cabeça na bola. Pra desespero do torcedor ali atrás do gol. A bola passou por cima. Na velocidade. Pela esquerda. Botou pra correr. Chegou ele. Dida faz a defesa. É Roberto. Pra Roberto Carlos. O Ronaldinho tá pedindo. Olha o cruzamento pro Alex. Outra vez. De cabeça ela vai pra fora. É o tempo da bola, Falcão. É a única explicação. Como é que um jogador baixinho, ele sabe onde a bola vai cair. E vem no momento certo. É, essa explicação ela... Pro gol. Aí chega o Roberto Carlos. Pé direito. Não é o forte. Ele bateu forte. Gol. É. É do Brasil. É do Brasil. Roberto Carlos no menu meia dúzia. Aos oito minutos do segundo tempo. Ronaldinho abre pela esquerda. Ronaldinho gaúcho pelo meio. Lá vem o Ronaldinho. Capricha, Ronaldinho. Tô torcendo pra você. Capricha, Ronaldinho. Linha de fundo. No capricho. Olha o cruzamento. Saiu o goleiro Colinco e fez a defesa. Recuperar confiança. Vem Brasil de novo. Emerson bateu pro gol. A bola passa. Esperto roubou. Avançou. Bateu pro gol. Ela passou à esquerda do gol de Colinco. Adelante. Na seleção brasileira. Roberto Carlos. Bem no lado. Isso. Roberto. A galera gosta. Aí o Zé Roberto. Pra Roberto Carlos de novo. Olha a moral que ele tá. Olha o cruzamento. Bateu direto. Fechado. Quase que ela vai pro gol. Aí Alex. A Fússi mexeu bem pra aparecer ali pelo meio. Os dois tão funcionando aqui pela esquerda. Olha o Roberto. Pra desespero do marcador ali da Letônia. Zé Roberto. Sempre trabalhando na perna esquerda. Puxa o caminho do centro. Faz o toque pra Cafu. O Ronaldinho se mexe. Tocou pro Ronaldinho. Botou na frente. Abriu espaço. Chegou antes o zagueiro. Aí vem Vampeta. Tocou pra Ronaldinho Gaúcho. Mais atrás. Pra Cafu. Arriscou. Bateu pro gol. Não é muito a dele não. Mas ele chegou batendo. Aí o Cafu. Tem espaço. Pra puxar o time do Brasil pra frente. Vampeta abriu lá pela direita. Aí o Alex. Passe mal feito. Mas Falcão. Ficou muito importante quando você observou. Nas comemorações de reinauguração. Inauguração. O estádio completamente diferente. Alex. Pra Antônio Carlos. Bateu pro gol. Caiu o goleiro pra fazer a defesa. Cadê o Antônio Carlos no jogo? A hora está querendo trazer ele. Vai lá Galvão. Olha o Emerson. Se aproximando no meio de três. Abriu o espaço. Na bola que explodiu por ali. Por exemplo. Que nós vamos encarar pela frente na Copa América. Espero encarar a Argentina. Isso quer dizer que passou da primeira fase e vai em frente. Aí Ronaldinho. Capricha. Pé direito. Puxou. Arrancou. Botou na frente. O terceiro homem da marcação. Chegou por ali pra fazer um corte. Era Bledos. E a Arena faz a festa. É o futebol brasileiro. Todo mundo canta. Todo mundo pula. Todo mundo dança. É a seleção brasileira de volta. Vem Copa América aí. Vamos pegar aquele clima de novo. É contra a Argentina. É contra o Uruguai. É contra o Paraguai. Trabalhou pra Roberto Carlos. Botou na frente. Zé Roberto avançou. Pediu a falta. O juiz não deu. Aí Roberto Carlos briga pela bola. Chega o Emerson. Faz o domínio. Roberto Carlos orienta. Ele toca atrás pro Antônio Carlos. O Antônio Carlos põe pra fora pra que seja atendido o jogador da Letônia. Durante o dia. Nesses últimos dois dias aqui. Roberto Carlos. Perno esquerdo. Botou na frente. Cruzou. O Naldinho. Ela põe pra fora. Roberto Carlos. O Naldinho. O Naldinho deu azar. Fez o que tinha que fazer. Tocou no mar. Onde o goleiro não estava. Mas a bola saiu pra fora. O que mais tá faltando aí nessas arrancadas? Naldinho Gaúcho. Tô meio quieto agora no segundo tempo. Se aquietou um pouquinho. Bom é qualidade de jogo também, né, Falcão? Isso é importante. E com esse jogador ganhou velocidade. Olha o Zé Roberto. Olha que jogadoraço. Tocou pro Ronaldinho Gaúcho. Abriu lá pela direita. Pra Cafu. Ali atrás o Alex. O Brasil cerca atrás do terceiro gol. Bateu pro gol. E assim rolando de novo o Colinco. Caiu pra fazer a defesa da finalização do Alex. Depois de suave veneno você vai curtir na Globo. Rubens no cruzamento. Deixaram a bola passar ali na pequena área. Isso não pode. Olha o Roberto Carlos. Como ele faz o toque bem pra Zé Roberto. Já abriu espaço. Já fez a finta. É só tocar pra dar sequência. Pra Alex. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho mais à frente. É no Ronaldinho Gaúcho. Tocou pro Ronaldinho. Agora vai. Saiu do goleiro. Agora vai. Gol. É. É. É do Brasil. 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 Ronaldinho. Finalmente pintou. Gol por cima da bola. Inébito de força de um desejo. Aí Ronaldinho. Faz o toque. Pra Alex. Vampeta parte do lado. Tocou pro Vampeta. Cafu saiu lá pela direita. Botou pra Ronaldinho. Voltou no Cafu. Voltou demais. Tem que sair atrás da bola Cafu. Aí Vampeta. Gira bem na frente da marcação. Gira bem na frente da marcação. Habilidoso. Pra Ronaldinho Gaúcho. Pra Vampeta de novo. Ele tem a chance. Girou. Bateu. Agora. Tá pintando. Tá pintando. Tá pintando. Essa é a vantagem, Falcão. De você ter um volante. Que não é só homem de marcação. Que sai pra jogada. Que aparece. Que briga na área. Que tem essa habilidade pra fazer essa finta aí. Só faltou bater certo pro gol. Porque a bola subiu demais. Isso. A leitura é por aí com o Rubens. Ida faz a defesa. Ele passando ali. Zé Roberto. Vai no lance. Ainda ele. Pra Antônio Carlos. Arrisca o lançamento pra Ronaldinho Gaúcho. Querido lance. Tentou de novo. E ele tenta. Fez a falta. Tá certo. Fez a falta. Mas ele tenta, amigo. Não é aquela coisa burocrática de quem tá fazendo uma estreia. Olha o Antônio Carlos. Como lança pro Ronaldinho Gaúcho. Aí o menino domina. Na coxa direita. O Ronaldinho tava logo ali do lado. Olha o que ele vai fazer. O jogador da Letônia. Ronaldinho. Pro Ronaldinho Gaúcho. Juntaria de fundo. Ele já faz a finta. Já trabalha mais atrás. Nunca puta. Tem Alex. Vem a jogada com o Alex. Vampeta aparece pelo meio. Gira Alex. Toca no Vampeta. Aí o Zé Roberto. Ronaldinho Gaúcho. Marcação vai dura pra cima dele. Ele já saiu do Laisans. Aí abusou da finta. Tocou atrás pra Roberto Carlos. Partiu Roberto. De novo de pé direito. Roberto. Aí não. O brasileiro jogou certo. Aí veio o Cafu. Me referi ao Ronaldinho Gaúcho. Porque o time até gostei mais no segundo tempo também. Aí o Alex. Zé Roberto. Trabalha pra Roberto Carlos. 45 e 20. Partiu Roberto. Botou na frente. Tenta mais uma fita. Trombou na marcação. Alex. Ata o Carlos com o Emerson. Com o Vampeta. Com o rival do Antônio Carlos. Bate de longe. Olha o goleiro adiantado. Do meio do campo. Bateu o Antônio Carlos. A galera gostou. Aí seria o Emerson. O Vampeta. Meu Deus. Bateu pro meio. Ergueu o braço. Gustavo Greco. Final de jogo. Na Arena da Baixada em Curitiba. Três para o Brasil. Tá bom. Zero para o Alentone. Agora Venezuela. Quarta-feira. Na estreia da Copa América. Mauro Naves. Gil Rocha. Ok. Eu tô aqui com o Roberto Carlos acertando o pé direito. Não é meu quarto do pé direito, né? Mas de vez em quando a gente consegue fazer um gol como esse. Não é meu quarto do pé direito.